Visualização no alvo É tipo onde? Dfp vermelho Dfp vermelho, ok See ya! See ya! Eu não gosto de pegar o Tarpa Gostei, gostei do... Eu queria isso, eu queria isso Está aceitável Pois está Lua de caos é fixe, ok É um monte de semeira das médicas Cuidado a lua para... Para Dfp, não é? Ah, onde é que está o caos? Ah, Trigger Eu Estás a me ouvir? Estou longe, mas estou aqui Estás longe, mas estás aqui Agora, agora estou a ouvir bem Opa, eu copiei aí o... Departamento aí do Cristiano Fizeste aí Não sei se é assim que vocês não vão querer se não Ah, isso não te preocupes É a Lagarde É a Lagarde É a Lagarde Vamos andar aqui mais para este lado Para... Para não estranhar estes rapazes aqui Então, olha... Eu para já é a primeira vez Anda mais para aqui Assim... Agora... Para... Meu Deus... É... 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 Obrigado. Buddy se conectou de seu canal. Buddy se uniu seu canal. Buddy se uniu para o lado. É que é o Planete. Buddy se uniu sem ar. Buddy se uniu para o lado. Buddy se uniu. Buddy se uniu. Tchau, tchau. 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 Esta arma apareça do nada, aí-me-se a mim, ah. E agora? A sério que agora? Agora? Foda-se. Foda-se meu, eu fico fulido com esta merda. Onde é que esta arma? Nós não estamos na 50. Alô, alô, eia cagando da granela que vai aqui. Tenho. Tudo a falar ao mesmo tempo, carai. Ei, não me digas isso, não ouves. Tudo a falar ao mesmo tempo. Não, nem a roupa, nem nada. A sério? Só vês a arma. Só vês a arma do Cuspinho quando ele baixa as calças. O Cuspinho, a única coisa que eu vejo é os óculos e o Titan, mais nada. A sério? É, há mais nada. Eu não, eu vejo o equipamento porque ele está com a gente aí também. Foda-se. Quer dizer, eu aterrei e depois, foda-se a levantar. Foda-se. Que é nós? Sim, eu vou cancelar, Carlos. Temos aqui quatro, eu tinha para ir dez jogares na equipa. Epá, mas isto de não estar a jogar assim com vocês, tem que ir tirar este... Tem que ir mudar a farda. Olha, outra equipa está a ver se vamos explicar que... É, é simples. Queres ver? Queres ver? Queres que eu explique? Eu vou ali à Operation Base, vamo já. Agressão a ver. Agressão a ver. Guardem-se só para não se colocar numas bandas. Fala comigo. Fala comigo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É. Não sei. Não sei. Isso vai aparecer várias opções. Olha, olha, o que está a falar, que tens o... A parte médica, o médico também é uma, era a gente... Não sei. Tens a parte de baixo. O médico também é uma. O médico está a falar. O médico está a falar. O médico está a falar. Ah, Prato Games, Ford aí... É errado a gente fazer isso? Exatamente, sim, 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 sim. Não efetuamos o reparto. É, é, é... Exatamente. Sim, é, 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 é... Bem, agora... Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. E eles ficaram lá, e já ficou uns 40, outros. Tinha que saber. Pai, pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. É assim, eu também, às 23, às 11, vou para cá, não tá? É porque o 8 era um 8, eu entrei às 8, até o 8 e o 5, eu ainda estava a ressonar. A minha santa é que a minha mãe acordou, porque senão eu estava bem fulido. Porque ficava lá no mês e faltava a aula. A minha é igual, mas, não é? Podia ser em casa. O que foi, foi para me tirar lá e disse, ó, senhora, eu não sei a pessoa dela. Ah, não se preocupe, porque eu já não fiz a chamada. Ela só fez a chamada, 10 minutos e eu acabo na aula. Ela fez a altura, a altura, a altura. Eu estava, eu posso, é sempre assim. Olha, porque é que esta merda não está a arrancar, caralho? Estou aqui bloqueado, estou aqui bloqueado à meia hora, caralho, isto não entra. Deve ser algum modo, sempre o meu nome. Deve ser algum modo, acho que fazer o download, não é? Onde é que está? Foda-se, o meu arma está bloqueado, caralho. Foda-se, o que é aí? 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 ch entersário Foda-se. Foda-se, não sei. Não consigo ouvir, malta. Obrigado. 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 Qual é o supressor? É o... É o segundo. O supressor é o... O supressor é o... O supressor é o... O supressor é o... Ok, tudo. E quem não... O... O... Deep de... As balas. Isso é tudo preto. O que me falta? Nada. Verdade. As balas é quais? O... 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 O que é que se passa aqui, Crespim? O que é que se passa aqui? Já atires no porta aviões? O pessoal está aí a experimentar a cena. Agora ia fazer alô, tu não vais fazer o teu loadout? Vamos os dois? E onde é que está o meu box? Está ali ao fundo? Não, 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 Rodrigues, é com... Isto é o Ace, acho eu. É rodar cá em baixo. É rodar com a bolinha do rato e fazeres arsenal. Não. É que loadout... É que loadout tem do rato? Pões o loadout quem quiseres. Estão aqui vários, já vi, já vi. Podes ter o teu... Vários menos, mas o meu não está. Os teus não tem aí rodinha? Não aparece aí nada? SD Rodrigues, será o meu? Deve ser. SD, o que é o SD? Sim, isto deve ser outro Rodrigues. Não, isto são outros. Está cá o meu. Não interessa, leva um cóctel. Já. Load from there. Que nem me mostra lá. Epa, o que é isto? Está estranho, isto é merda. Nada desta merda. Já. Pronto. Deixa-me saber onde é que eles estão. Estão... Se também não me pudesse fazer agora edit nesta merda, querendo. Ah, eles vêm aí. O que é que eu não vou fazer? Vai começar agora o big. E a malta, eles vêm aí. Tu consegues ver a minha farda ou não? Consigo, consigo. Estás com o colete Tuga e a farda normal. Ok, ok. Não é que há bocado... É que eu tenho aí mods, tenho mods... Eu tenho upload a mods e depois a gente vai precisar. Tudo bem. Ok, no princípio... Esta está tudo bem. Não. Ia, mas esta é de médicos. Chega sangue e o carrega. Foi quem? Caos? Essa caixa do caos? É do caos. Ah, eu vou sacar a tua. Eu vou sacar a tua. Mas olha. A minha ata é a Siga. É controlar recoil. Perto também é ele. Olá. Estou todo nu. Estou todo nu. Estou sacaste tudo de quem? A tua, Crespi. A minha, mas estás todo nu. Não quer darpa. Não é? Olha o darpa. Eu posso deixar na B2Hs. É, não é? É. Não, a tua não dá Crespi. É. 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 Mas se eu soubesse não vinham, se é para essa merda serem rabados. Olha isto demora muito tempo da volta amanhã. Depois falei comigo. Por que é do Rodrigo? O Rodrigo tem paraqueza. Cedo de manhã. Foda-se, não me digas de nada. Amanhã volta de trabalho. Puta que pariu. Trabalhar molendo. Ai tu andavas na brincadeira, andavas na cunassa. Estava. Uma vez as 797 horas semanais de insurgência. Não vi não. Não vi não senhor. Por isso é que ele disse daqui a 15 minutos já e vou. E eu estava naquela, ok. Ok, foi fumar um cigarro e tem o TS no telemóvel. Ok. Eu pensei que estavas a abolir. E hoje disseste daqui a 15 minutos vou ao TS. Passei ou sim. Bem, foi fumar um cigarro e aproveitou e tem o TS no telemóvel. Hoje é feriado da... Ah é verdade. Ok, ok, ok. Hoje é feriado dos molhos. Ontem tirei o dia de férias. E amanhã? Tem o dia também de férias? Amanhã vou avaliar nenhum corpo. Amanhã dói. Estás de longa Chris? Boa. Muito fixe, muito fixe. Digo tchau. Muito fixe. Muito top. Agora vou sorrir dele por aí. Companhia. Companhia não era o binómio do Batatinha, caralho. Era o que eu ia dizer. Não era o que eu ia dizer. Não era o que eu ia dizer. Eles se queriam andar a porrada, indireto. Eu lembro-me. Isso é que é bonito, caralho. Isso é que são recordações bonitas da tua infância. O Batatinha à porrada com o... Com o Companhia. Vá lá, vá lá. O que explica muita coisa da tua personalidade. Ainda lhe viu a Crista? É pá. Eu não me considero um gajo burro, mas agora eu não atinge horrores. Acho que fica para depois. É uma violência, querendo. Ah. As brutidades. As brutidades. Não me considero um gajo burro. Também é candidato à frase da noite. Tens horrado em quê? 50? Parabéns. O que é que o bigan está a fazer? Acho que está lá ao fundo, Rodrigues. Lá. Está a dar uma espécie de uma... Passar um gajo. É uma longa, cara. Ah. Foda-se. Isto é a equipa dos ATs. É pá. Eu que não gosto de estar carregado. Pois, eu também não gosto muito. Vocês é que disseram. Mas sendo assim, se calhar vou mudar. É racista. Tudo para o quê? Isto é uma maneira de dizer que eu sou racista. Não. É uma maneira de dizer que não és racista. Não é. É só para as obras, não é? Ok. Nem para isso. É só para saber porque vai ser preciso separar depois os médicos para as times. É sim. Estão precisando de um médico. Aqui é do bigan. Aqui é do Rodrigues. Estão ali ao pé do contentor. Está aí algum médico. Está aí. Ah, ok. Alguém me consegue explicar porque é que os passos aqui parece que estou a andar num pântano. Temos água. Temos a chover, Rodrigues. Temos a chover. Temos a chover. Ok. Ora bem. É só para saber. O que é que está a esperar? Está na nossa caralho. Juntem-se lá todos aqui. Passam lá. Passam lá. Uma roda quadrada aqui. Todos juntos. Uma roda quadrada aí. Uma roda quadrada aí. Uma roda quadrada aí. O homem está só ali. Acabar de orientar as coisas. Vamos. A orientar-a? Então, esta malta é toda da minha maioria. Vamos jogar. É tudo SD, SD, SD. Isto é só família. Só fã. Só filha. O que está à minha frente é o meu pai. O meu não. O que está à minha frente é o meu pai. É o seu filho. É só o meu pai. Olha, este é o meu pai. Este aqui ó. Este aqui ó. O meu pai. Nós estamos orientando-nos tipo por patentes. Hierarchia. Nós o orientamos por a nível burrice, é o burro, ou o meu burro, ou o meu muito burro, mais ou menos isso. Aqui é o mais burro, aqui é o mais burro pessoal, aqui é o mais burro. Tem graça que também ficava o Cristiano no topo, sem dúvida. É exóctomo. Luís, são os dois Cris. Coitadinho. Não, não, eu vou-me capaz, vou-me capaz. Eu até dizia, mas eu acho que há menores mesmo, deixa-me dar. Negativo. É, o Cristiano é menor, ninguém sabe. Não sei se o ladote é do bem, caralho. Não gostas, bota para o chão, é um favor que me faz. Vamos lá ver se o meu colete diz fuso. Não, o teu colete é... Lachuda. Ouviram? Não. Não. Pronto, eu ajudo. Pronto, está tudo aqui. Olha, o Vigo roubou-me um ladote. Ele caiu alto. Ele caiu alto. Ele caiu alto. Ele caiu alto. O Vigo está com paraquedas, meu. O Vigo está de paraquedas. Estou de paraquedas. É, está com esperanças que o avião caia. Já. Pois estou. Acho que já estás. Não é que eu vou mandar o aeró... Vou mandar o... 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 Porta-avens ao fundo. E então, quando vocês vão ao fundo, eu estou de paraquedas e não me saco. Não, foi brincado. Então é assim... Antes de mais nada, antes de avançarmos sobre o... Falarmos mais sobre o que vamos fazer hoje e integração, etc. Eu queria perguntar a vocês, que malta que estão a vir dos ex-portocalenses, que estão a vir para cá. Qual é a vossa ideia? É juntarem-se a nós? Integrarem-se na nossa... Que é a ideia que nós temos. Que era o que nós pretendíamos. Que é vocês juntarem-se e integrarem as nossas fileiras? Ou a ideia era serem uma equipa independente e diferente dentro do GTI, mas uma equipa à parte? Nós, de momento, estamos a trabalhar tipo como uma equipa à parte. Estamos a funcionar como uma PMC, uma Private Military Company, em que o nosso foco é os Spec Ops. Estar treinados em qualquer matéria a nível militar. No entanto, ainda está... Isto foi tudo muito recente, essas mudanças muito recentes. Que a gente saiu um bocado assim... Com uma mão atrás, outra à frente, lá do Portocolense. Não dava mais. Foi problemas que ocorreu lá graves. E o pessoal decidiu todo seguir-me. E então, falámos todos juntos, tivemos uma breve reunião e criámos a nossa PMC. Em que iremos estar cá. Temos gostado imenso de trabalhar convosco. Fazer esse tipo de missões. Principalmente o Capital Liberation. Algo que a gente também já está habituado. E fazemos demais. Até a Art and Minds também fazemos. Lá, de vez em quando, também vamos a outras comunidades, dar um apoio lá. Dependendo do tipo de missão, obviamente. Mas, por enquanto, pretendemos permanecer por cá um bom tempo. Não temos razão de queixa. Mas querem ser GTI Fanics? Ou querem ser o vosso grupo de PMCs? É que nós também somos, assim, se te reparares, são poucos aqui os homens que são médicos e que levam ATs às costas e que andam de bom de pesada e da AT e que são engenheiros. Nós não somos também uma equipa que seguimos o exército português, como a grande maioria faz. Nós somos multifacetados. Portanto, somos mais PMCs que outra coisa qualquer. Nós tanto fazemos coisas de missões de extração, como fazemos grandes avanços, como se fôssemos um exército, com as diferentes valências aéreas e terrestres. Portanto, e a minha questão, que é isso que nós ontem tivemos um bocado, ontem, não hoje, tivemos um bocado a conversar entre nós, é que ficamos na dúvida se a vossa intenção era a integrarem-se e toda a gente, e que são GTIs como se fossem elementos individuais, como se vocês não se conhecessem de lado nenhum e entraram todos ao mesmo tempo e estão aqui e começam a falar com ligeiras diferenças, não é? porque vocês já têm alguma experiência e isso dá-nos um... noutros aspectos, noutras situações um bocadinho mais de avanço, como uma malta que está, por exemplo, a cair de paraquedas e a chegar agora ao arma. A experiência compartilha-se. Sim, sim, não é isso, a ideia é, vocês entram e, ok, e trabalham como nós trabalhamos, e assimilam a nossa maneira de trabalhar, ou vocês querem continuar a ser um... saíram-nos por calência e querem ser uma equipa só, não pensem, digamos, à GTI, mas são uma equipa que estão aqui a conversar e são bem-vindos, e podem continuar aqui a aparecer e fazermos missões em conjunto, mas vocês são uma equipa só, vossa, e é essa a ideia que eu queria já ficar claro agora de início e que é para... Pá, de momento, de momento, eu acho que a gente prefere continuar da maneira que estamos, assim, atuando como uma nossa equipa a nós, só com a nossa gestão como estamos agora, podemos aqui, participamos aí das vossas missões, ajudamos aí, por enquanto. Entretanto, caso eu mude a ideia, obviamente eu informo. Pronto, era isso que eu queria, ficamos, nós estávamos a ter algumas discussões e eu queria, e depois já nem sabíamos como é que a coisa seria, para que lado é que nos haveríamos virar e como é que precisaríamos, havíamos de receber e gerir a vossa inclusão na equipe. Pronto, mas, pronto, vocês querem ser o vosso grupo, na boa, sem problema nenhum, e pronto, e são bem-vindos e continuamos aqui a fazer missões na boa. Eu só queria era saber se vocês se incluíam na GTI ou se são uma equipa própria. Pronto, está decidido se vocês são uma equipa própria, pelo menos para já, certo? Sim, sim, pelo menos para já. Pronto, pronto. Pronto, isto de lado, pronto, eu vou também, já agora, acho, no mínimo, interessante, pelo menos, explicar aquilo que nós tínhamos aí em mente, caso vocês queiram, vocês podem entrar a qualquer momento, se quiserem, para a GTI. Em termos de ranks, nós aqui, na GTI, nós não damos muita importância aos ranks. Os ranks são mais numa de a mal-de-saber quem é que tem mais experiência, quem é que tem mais responsabilidade, quem é que tem, digamos, mais, não é bem qualificações, mas terá mais experiência em determinadas áreas do que propriamente ser superior ou inferior. Isso aqui, somos todos iguais. E em termos de subir e descer de rank, dou-vos o exemplo aqui do Bastos, que entrou já antes do Crespim e do DARPA, e neste momento já é sargento, e ele é sargento por alguma razão, e já foi explicado porquê. Negativos, estava em menos de 17 pontos negativos. Pronto. E depois temos já elementos que já que eram tenentes e que neste momento não são. E é malta que quando voltar, volta talvez a ter um estatuto parecido, pelo menos, dada a experiência que eles têm e o que nós sabemos que eles são capazes. Portanto, de vocês vindo para a nossa equipa, no início seriam recrutas, soldados, e depois passado um mês, e se calhar até antes, até nem seria necessário, visto que vocês vão continuar a trabalhar connosco, já vos, vocês já teriam, já vos teriam atribuído um rank, mais ou menos, mediante aquilo que nós conhecemos de vocês. Portanto, as subidas de rank normalmente são discutidas entre a parte de sargentos para cima. Portanto, não sou eu individualmente que decido, passa sempre pela mão de mais malta. e depois a vossa inclusão, pronto. A nível de rank seria assim e depois trabalhariam como nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. Basicamente é isso, podem fazer uso de todas as nossas ferramentas. e fica assim o convite feito, que se vocês me darem de ideia já sabem como é que é a nossa proposta. Vamos averiguar isso e depois fazermos uma reunião e vemos o que é que é de si dele. Exato, sejam à vontade. Assim sendo, vamos então dar uns tiros, vocês já andaram a dar uns tiros. Já foi capturado ali o helipad de autoposto porque estava a vir o VTRs e T90s lá das costas a atacar o Le Porto, então achei por bem limpar aqui pelo menos um objetivo que é um autoposto. Então vocês ontem não limparam o Porto? Eu saí, entretanto, eles estavam a conquistar, não sei o que é que se passou depois. Eu fiquei a servir de carpete, não demorou muito. Não foste o único, não foste o único. Não, eu só tenho que ser sincero. Ok, então eu diria, eu diria... Agora precisa de um gabinete médico só porque senão vou acabar por falecer aqui. Precisa dar rico de comida, não? Ei, ao Back Blast. Então vamos limpar o... limpar o Porto. Acho que eu pensei que era o Aeroporto. É que senão eu vou procurar. Vocês não sentiram nada, sou eu. Caos. Quem é que está mal? O Cuxvinho. Quem é que está mal? O Cuxvinho. Tá, estou-me a tratar. Cuxvinho, Cuxvinho. Eu tenho a perna esquerda. Miguel? Exatamente. E... E... Tá a ser tratado... Mas que está... Cuxvinho, dá-me ai... Um... 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 Você está conectado no canal. O usuário se des conectou do seu canal. Obrigado, obrigado... Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Então... Vocês... Vocês são... Vocês são calcinos? Vocês estão calcinos? Sim, sim. Sim? Sim, sim. não é tinta de China é China é senhora Então vocês atacam de... vamos atacar o Leporte Vocês atacam de cima para baixo, de norte para sul nós atacamos de leite para trás Ok, certo Só tenho uma observação, cuidado com o piloto Nós levamos o grande e vamos aterrar em Leport Power Plant e vocês aterram a Norte onde vocês quiserem levam o Little Bird, ok? Ok Entre equipas o canal é o 30 Já está certo E pronto Rádio Cheque sim, não acho que é Rádio Cheque O nosso é 50 Rádio Cheque Rádio Cheque Rádio Cheque Rádio Cheque Rádio Cheque Está certo Cris, está certo Cris Não, não dou nada Não dou nada, não dou uma mochila Por exemplo Olha Malandrex Ele é GTG Ah pois Ok Deixe-lá gravar isto Deixe-lá gravar Deixe-lá gravar Deixe-lá gravar Deixe-me até dar respawn É pá, estou a tentar meter o Rádio Mas isto não está lá Está aqui o Rodrigues Rádio Cheque Peraí bebê Está aí Ele tem um Portanto, tenho-te de criar Ah o seu simbolagem Tadde Baird Cheque Nosso é o 50 e a longa é trinta e a longa é trinta a longa é que eu sei não 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 eu já não digo já quantos somos? um dois três quatro dois e tantos tu está roubando as armas todas? ele é um ladrão foi esse cara eu estava com coisa nas costas e não deixa fazer agora loadouts deixa salvar beba alguém antes de ir para a guerra sim senhor quantos estamos aqui? agora um dois três quatro cinco seis sete oito nove sim estamos dez ah alguém quer levar outra metade? não não eu leve os atuados que querem juntem-se a mim olha o mocha ao big rodrigues rodrigues está rodrigues está a dormir está a dormir está assim aliás este é quente demais para dois rodrigues dinheiro hahaha já era listo já era listo ok um dois três faltam um dois o que é que não está? é o DARPA e o fuso é é o fuso o fuso o que é? não está na equipa é sempre a mesma merda ai foda do neitor é que não te juntaste a mim? já acaso estava ok isto não está aí a gestão deixa as drogas ok quem está de pesada? o DARPA o Rodrigues eu não estou pesado isto é uma legenda isso é 702 achou? mas isto não é pesado o Rodrigues também está pesado eu não quero dizer tu estás mesmo Rodrigues Rodrigues, Bastes e DARPA passam a RETS Caos passas a yellow como para mim e para a minha equipa Trigger não passa a blue com o Trigger Trigger passa a blue eu passa a blue? sim passa a blue Caos Trigger também portanto fuso verde e Cris ficam na grins quem vai? está com problema no rádio também estamos com a blanca não hum 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 chega 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 estou forte de explorar o bico quer ir para a guerra não quer ir para a guerra opa vamos embora faz favor se faz favor é que foi bom faz favor se faz favor vá lá se não tiveres ninguém ajuda-te aqui que tu estás aí meio sem cor estás aí meio pálido estou nada sou verbo foda-se vamos embora quero ir para a guerra eu amanhã tenho que trabalhar e hoje quero andar ao tiro como é que é? ok vamos lá vamos lá vamos lá essa mãozinha de lado por esse modo meu não era com a mãozinha de lado à pinta é não era com a mãozinha de lado à pinta é não é não é não é não é é essa mesmo é a mesma é é então ninguém vai pilotar isto claro você sabe não é você sabe ninguém está pilotado ninguém está pilotado vai vai só fazendo soil não há não há que tomar não há não há Eles vão aterrar 3 mil metros de distância e a gente é a heróis, é logo lá para o meio. Parece que é um objectivo controlado e não importa agora. Saiam todos do Alice a chamar. Warning, critical! Estimulita a ti, puxam o Alice. Saiam todos dois, saiam todos. Está quietinho, pode fazer o mesmo. D'Arpa, sai do evento. Eu consumo isso, senhor. Eu quero munição. Eu consumo isso. Vais pintar ou o quê? É o Tarmenta Boa. O Tarmento é top. É esta e a outra. Pois é. Só que a outra é um canhão do caralho. Qual? A outra que não sei o nome. É a anterior é esta. Não, ele está a falar 338. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa é um canhão, foda-se. Eu até tenho medo de levar essa merda. É essa, é essa. Eu hoje vou andar com esta. A seguir vou experimentar essa. Essa aí é um canhão do caralho. Olha, se tens a range guarda... Isso, peço... Não, não tenho. Já estou a levar a range guarda, caralho. Esqueças disso. Esta também é muito boa. Isto também é 08 a 300 metros. Olha, aqui também tem uma casinha boa. 9.3, não é? É. Yeah. Vocês estão a falar de rejas? Não sei. 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 Eu tenho pouca munição. Não sei. Não sei. Não sei. meter isto ao menos a quanto, para ficar fixo. Ah, eu tenho um pai a 1.200, chega bem. Pente do PC. Pente do PC, é. Pente do PC no terrenos. 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 Pente do PC, vejo os FPS. Escolherás, meter vezes ao leão. Tem uma 30 a 60 a saída, é verdade, não? Ah, ui, põe-se no máximo. Olha, põe-se em loja. Basicamente, é. Ah, também não precisas meter no máximo, mas eu tenho 3.000 metros, também se sabes, chega um ponto em que me justifica, estás a ver um grau de pé. Ah, não vais parar a 3.000 metros, exato. Só vou-vos fazer esta pergunta uma vez. Quem é que leva-se Tanax 506? Eu. Negativo. Eu levo, mas só para mim. Eu levo, mas só para mim. Não é porreiro, tu és um dos primeiros a morrer, eu rabo-te logo. Trigger, passa a amarelo e... Eu tenho que dizer negativo, que senão o gajo vai-me à mala, foda-se. Vai-me à mala, vai. É que eu não trago no pacote, se o trouxeste no pacote, até lá ia. Tu não tens Tanax? Tens Tanax! Olha ele! E tu, e tu também, e tu também não tá Tanax! A outra arma é melhor que essa. Pois é, mas o outro é um canhão do caralho. O que é que é isso? Tens às costas. Vai brincar, é claro que é bom, cara. O que é que tu tens às costas? O que é que falta passar a amarelo? Mas eu não sei, não preciso desta merda para mim. Eu sei que verifiquei se eu decobo-te alguma coisa possível ou não. A outra, a outra, quando um gajo faz assim e mira, ouva, que ele tem pai de dois metros para a frente. Mas está tipo o quê? Mas está tipo o quê? Não está a encher? Enquanto o tipo é refordido, pode estar a encher para a pista. Engenheiro, chamando à recepção. Ah, já está. De nada a investir. Eu hoje à tarde estava a falar, era por causa destas duas, quando andava à procura delas. Ah, ah, ah. Easter Kids. Altera. Ah, essa não altera, é. SIG qualquer merda, o caralho. É SIG 5, 5, 5, 6. Eu a partir de agora, essa não vai estar a encher. Não, 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 não. Sim, essa também é boa. Três uma mirazinha boa, essa é essa mirazinha boa lá atrás. Foda-se toda a gente, tem o chapéu que eu queria levar. Eu agora não encontro o caralho do chapéu. Puta que pariu. Deve ser do Contact, não? Não, não. Já aqui... Ah, isto dá para modificar armas também manualmente. Ah, isto dá para fazer tudo mesmo. Isto dá para fazer tudo. Até ganholas. Ah, eu para já vou assim, pois... Aí o tenente... O tenente, foda-se. Aqui não há tenente. Já te disse, aqui é por burro. Isto é o burro, o meu burro, muito burro, altamente burro e o maior burro de todos. Fares patentes, fares patentes. O burro maior do que eu. Pronto, vês, vês. Estás a aprender a falar bem. Exatamente. Essa roupa também é fixa, vou ser. É muito tanto eu. Mas o do outro é bem melhor, meu. É. Está aqui parece que ando na lixiva há três anos, ao caralho. Está gasta essa, é. É. É, está alinhado. É, está alinhado. Está ali um quarto. Pois. É, aquele não mexe. Vamos, Little Bird. Está ali com Little Bird. Olha, ainda chegamos à guerra hoje. É, está ali com a guerra hoje. Não, 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 precisa de ter ali, já. O que é? É, você está trabalhando? Não. Não, não, precisa de ter ali já. Não. Não, é, você está trabalhando. Estamos na beira do heli Olha, já está a ficar a 100% Pode tirar o combustível Ok, as equipas já foram refeitas Verifiquem os vossos trinómias Correto Airplugs e todos para dentro do heli Cá os pilotos estou Espera aí um bocadinho Há dois segundinhos Quem é que está no heli? No caso estava aqui a rolar um cigarrinho Há dois segundinhos Mas pode pilotar na boa Não tens a ela, não tens o que é 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 Estão vendo? Negativo Eu não sei para onde é que vai Mas não vai muito longe Por que o velho que veio? Eu não vejo piloto e co-piloto Mas tudo bem É Eu não vejo piloto e co-piloto Mas tudo bem É Também costumam pôr aí. Eu não consegui entrar em copiloto. Eu não consigo entrar em copiloto. Eu não consigo entrar em copiloto. Repinco tanto a uma musica. Dá, dá. Digamos o meu caminho. Já não levanta mais. Chico, se isto dá. Ah sim, dá para chegar até lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses prancas são prancadas aqui no inventário. Então vai lá fora. Vai ao andar em 3, 2, 1. Está pequeno em casa. Está atrás, Lucas. Está. Siga. Se eu seguir a linha preta, também mudou. Só se vai precisar. Está. Estás a seguir a linha preta. Está lá. Se fosse branco, não seguias. Aparecia, não é? Ah! Foda-se. Foda-se. Já há muita linha preta. Não, malta. Já ficou esclarecido. O quê? Aquela discussão toda? É, não. Foda. Foda-se. Ficou. Traduziu-se naquilo que já esperávamos. Os homens andam só à procura de casa ainda. Vão viver debaixo da ponta agora e andam ao ver. É. Basicamente. É. Estão a ver. Se gostarem, enfim. Se não gostarem, pode procurar outra coisa. Parece. Pronto. Uma opção legítima. Não sei se existem muitas opções, mas... É, é por aí. É. Conheço uma marana realista e pequena que é um biju. Que traz um adorno fazedor de corno. Um ricucu. Eu digo e não minto. Desejo que sim tudo lhe ir ao pacote. Anda mais pressa. Anda mais pressa. Mas esse gajo de cá não pode entrar também. Vocês não tão bem a ver o que é que é levar isto todas as noites. Vocês achas que vocês também aturam isto? Ai, rocucu. Quem me dera-se o seu proponente. Ai, tu não sabias. Não conhece ai rocucu. Foda-se. É um cubo verdadeiro. Óbvio, não há um bode que é muito fuso. Ah. Não. Nos players. Vais lá aos players. Fuse. Image. Mute. Mute. Fuse. Vês resultou? Resultou. Fuse. Deixa que vá ou me encantar. Vá ou me encantar. Vá ou me encantar. Quem é que está a contar? Ia 16 fps, 5 fps, o servidor. Estás-te a cagar de onde, né? Nós temos que dar mais tiros nos botes para eles caírem Agora o lego para trás, pimba Mudeu-me todo Lá acaba-se a Prest Lumação em linha Prestes é o Teldrigger que comanda Grins é o Fuso E os Blues é o Caos Caos, o Teldrigger é novato Dá-lhe uma ajuda Tranquilo, ele está aqui já Ele ouve bem né Aguentei um bocadinho Muita vez que o Caos É sempre juntos, são sempre 3 gente Mas eu também Vamos em filo em linha Eu faço parte do líder dos verdes Acaba Bora, bora Sim, sim, estou aqui Sim, sim, estou aqui Vamos nos esquivê-los assim para o lugar de distância e tal Bora, passa Bravo, daqui a Alpha está na escuta Siga Viggo, onde andas? Viggo, onde andas? Viggo, onde andas? Viggo, onde andas? Os Blues Desculpa, Caos, falta tudo Tranquilo, tranquilo Sinto-te daqui a GTI, então acho que eu estou aí, bastes Vamos esperar O que se passa Rodrigues? Nada, já vos vejo, estava a ver Já vos vejo Passam aí, se está cá para aí em cima desse muro Toda a gente Viggo, corta um bocadinho aqui para a escuta Pelo menos até estas pedras aqui Rodrigues, vem lá à direita é creche Lá à direita no muro Viggo, nós vamos ficar do lado esquerdo do muro Viggo, nós ficamos ao centro no muro Viggo, nós ficamos ao centro no muro Está cansado? Aguenta com este Vamos já subir, digo que tenho um homem cansado Sim, sim, sim Viggo, é só que as ferramas Viggo, venham aí O resto já está usando a qualidade física Vai, vai Queridos, avançem para... Quanto é que tens de peso? Avançem para Nordeste É um bocadinho É um bocadinho Eu também estou com 45 mas eu levo a T Estás a ver? Se a me correr, tenta sempre pôr a arma para baixo duas vezes no control Estás a ver? Assim não se cansa tão depressa Pelo menos quando a gente... O veículo pesado O veículo pesado aqui é só Temos aqui uma mina perto Ora, Crispim Temos aqui uma mina neste terreno Bravo, Bravo, estão à escuta Sim, vocês estão à escuta na 30 É isso Autores bem abertos Tensão a todos os problemas Vamos bem Vamos bem Sines Não há escuta Sines Falta atenção sempre atrás de mim Caso apareceu uma das portas Passa aqui para o muro à frente Olha, o gajo já apareceu aí e o gajo já ali está Aí, é assim Três tirvas Mantenha-se aí, é assim Eu não vejo ninguém Não, não há outra É uma viatura, é um giro É uma viatura, é um giro Mas lá abaixo Ele vai precisar de mim, já tenho a escuta de certeza Vou disparar Pronto Não vai para a minha Agora só Ganhar está down Ganhar está down Ganhar está down Ganhar está down Ganhar está destruída Ele disse sud-oeste? Grinhos, então passem para a no-oeste Do lado, do lado da estrada E depois avançem para o sudeste, ok Vamos estar aqui à parede hoje Vai, vai Ok, copiaram-me grinhos Grinhos, copiaram-me Teste Grinhos, grinhos, no-oeste Passa Aqui, vamos estar aqui Cuidado Grinhos, no-oeste Tem grinhos da escuta Percebemos o ultima, confirma Percebemos o ultima, confirma Percebemos o ultima, confirma Estou todo lagado Foda-se, estou todo lagado, caos Nem te vi havias para aqui do lag Pô-a-deus Estás com muitos fp, olha ele, caos Estás aqui, estou aqui Estás parado? Tu e tu também estás todo lagado Muda-se Já te veis bem Vocês estão andando, eu estou aqui parado atrás onde a gente passou É, vocês dois estão parados Pai, eu também te vias parado, mas... Ah é? Esperar um bocadinho O que é que se faz? Então eu vou para pé de ti para não me perder de ti Mexe-te lá, caos Bora, já está Espera Já estás bem? Já Espera aí, espera Consegue? Sim, sim Veja Já está esperado outra vez Já está esperado outra vez Não Já Isto queimou É por aí Já está mais estável, isto não Parece que sim, bígd Vamos ver Fica a gente Fica a gente Está aí? É Fica a gente O que é que se está a passar? Fica a gente 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 Boas Boas, Boas Red Mais ou menos Vamos chegar aqui Temos contacto aqui, é a nordeste Temos contacto aqui, é a nordeste Veículo, veículo a nordeste A partir daqui, abre a fogo aqui Tem que ver que a gente está a configurar a colocar a sul, na vossa posição Deita, deita, deita Estás a vê-los? Não, mas estou a ouvir Tenho a ver, está down nos grids, estão parados junto Dois minutos Vamos levar para esta casa e ficar aqui um bocadinho Isto é qualquer coisa aí Ui, vai Ipá, estou tudo lavado, vai Também eu Espera para esta merda Pode encurrar Posso entrar? Pode, entra, está aí Foda-se Foda-se, todo lagado mesmo Já levei tiros e tudo Vou-me curar Foda-se 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 Estão bem Estão bem Estamos a receber tiro de um veículo a nordeste É um veículo de uma 15 Foda-se A nordeste Topo do monte É para informar que aqui do Atos Plus está a vir alguma mobilidade Até sul para norte pela estrada Tenho os dois braços refudidos Tem os dois braços refudidos A Vitor está aqui às nossas tudo Quem é que tem AT? Ai, o Miguel chama ATs Quem é que tem ATs? Eu tenho ATs Aqui são as grindes, temos ATs Temos ATs E a posição dos... Está-se a curar O AT Aqui tem o Dider Estão percebendo? Manda isso abaixo Aguenta Grins Bata-se Bata-se Está a nordeste É, copiado Ele está batido Mas temos um a 1 em baixo Bom tiro, bom tiro Ok, bom Não pode dar mais dinheiro? Não dá? Posso dar mais dinheiro? Não dá? Vamos ficar aqui Um bocadinho Um bocadinho Continua a receber tiro-me lá de cima Tiro vem da este Tiro vem da este As garixas Posso levantar um... Apenheu o c**o Não dá para isto Estou bem Estou bem Estada viva Estou a acertar Grims, o que é isso? Ah, pois Agora se eu estudei em um lugar, não é se eu consigo apanhar Puxa lá em portas Puxa lá em portas Sim Eu tenho que ir aqui então Eu tenho que suportar para este Grims, se puderem dar fogo para este Eu tenho que ir aqui então, não só um segundo Eu vou dar um homem Ok, o outro faço Eu vou descer para cima A gente tem um homem da hora Estamos a dar essa pressão para nordeste Para este? Não, não, só consigo dizer que está no topo do monte Eu tenho que ver, senão estou fulido Eu tenho que ver, senão estou fulido Consegue dar uma cima do monte mais ou menos Amigo, é complicado em portas A gente tem dificuldade a pé de longe 065 Na minha posição Do que Já te deixas? Ó pá Estava a disparar contra a bruna É, está a disparar para a minha unha Bom, você vê? É pá, acho que sim Estou a receber sand Para este. Para este, Caos. É supressão para este, verdade? Para onde? Já deve ter caído. Para este, as motos atrás. 0, 6, 5... Ai, estou a levar a tiro, foda-se. 1,5 é levar a tiro. 1,5 é levar a tiro. 1,5 é levar a tiro. 1,5 é levar. 1,5 é levar a tiro. Baixa, caixa. Mas tem um gajo aqui à nossa frente. É o que é, então, não é? É. Redes, rodrigues, bastos, darmas. Estou a dar, mas estou a fazer a testa-fora. Tenho o Titan, se quiser. Tem um gajo aqui, acho que estou à estrada ao vir. Estamos a ser encorralados. Ok, malta, vamos recuar. Vamos voltar todos outra vez para trás. Vamos mudar de estratégia. Toca a recuar. Vamos recuar outra vez para o porto. Temos aqui um tanque à nossa frente, cara. Ah, vim à escuta daqui. Sim, à escuta. Pá, nós temos um tanto mesmo aqui em 5 metros de nós. Estou em contato com o tricado, a gente sempre está aqui, óbvio, mas vamos tentar. Entendem, entendem. Espera aí, espera aí, espera aí. É. Será que aquilo desceste? Não, tem ainda. Tá seguro. Tá segona. É verdade, estamos aí, para nós. Tem 40 metros então mãoão até agora. Oh, filho da puta, foda-se Claro Acertar aqui Vem consigo, chamei para quem vai bater E eles não conseguem bater, conseguem bater ali o tanque Não conseguem bater ali o tanque Qual é que é a visão do tanque? Qual é que é? O tanque está no test Está a seguir o som, mesmo seguindo a estrada O mais da frente, eu suposto É que É que O que é que é da vida É? O que é que vem outro? Vem outro, vem outro, caos, caos, vem outro Estou a tremer por todo lado, eu não consigo fixar isto. Estou a oeste, está a subir o monte, em direção ao veículo. Diz? Estou a ver, queridos. Não, não, tenho muito peso, tenho muito peso. Está a ver? Olha ali, olha ali, olha ali! Cuidado, a noroeste. Queridos, vocês não conseguem abater o tanque, é o diabo das pessoas. Não, 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 não. Cuidado, tchau! Estou a ver. Estou a ver, queridos? Espero que não tomei foto-se. Aliás, vamos aos nossos meninos. Valeu! Estou a vergonha! Segura Perda, mandei, mandei. Termito é mesmo! Não, não não. Já está, pronto, foda-se! Estava difícil... Estava difícil, foda-se ! Corcho! Eu preciso de um medic na minha posição, se não está down e tamo entrando. Espera aí, espera aí. Caso é preciso de sangue. Vejo todos os afins porque é estragados. Caso mais a... Caso mais a guarda-se. Preciso de sangue depois, quando puderes. Caso mais a guarda-se. Os direitos estão aqui à esquerda. Liga, eu vou sair um pouco no terreno para vos conseguirem puxar melhor. Ok, ok. Colos, estás ok? Estou bem, estou aqui a ver os dados. Estou bem. Oh, Carlos. Eu dou-te aí cobertura e tu ajuda-me aí, que eu estou... Não, cuidado. Se a favor. Esqu老ote. Mais alguém? Tem-lhe mais alguém? É, onde é? Uns rados ainda tem. O Cushmira tem um. Rados. Demos de precisar aqui de um aqui embaixo. Tá um tanque a aproximar-se. Ok, aguenta, vamos tentar pôr olhos aí. Aqui mais para cima, arma. A utilização da viatura? Ele está mais abaixo da estrada, sudeste. Ouve o Birta. Acrespeобще, quando você a gente já dê o kit para ficar no ovo dos braços. Acho que parece-me estar a 140, à sudoeste. Desculpa lá ao caos aquilo lá a pouco mas aquilo... Sim, com licença... Ah não temos olhos, não temos olhos daqui. Não tens mais nenhum AT aí em baixo? Eu e ele? Não. Onde é que está o tanque? O tanque está a sudoeste. Não temos um mal abato. É que está a sair de frente a parmalas. Para tirar a gente, não tem tahéu. Isso está a sair de frente. Não tem mais nada. É uma alva abatida? Enquanto vai eliminar a vença ir à frente. É uma alva abatida. É um alva abatida. E aí Força abate Atenção vamos fazer fogo sobre o tanho Cuidado aí caos Não consegui mexer lá Oh que espinho que eu vou morrer Que cara protege-me E aí E aí Temos de tirar luz daqui Vai acabar de subir assim O tanho está subindo Se ele subisse era ótimo Olhe olhe Aguentem malta nós já vamos fazer tiro para o tanho Aguentem Tão mais Tão mais Tão mais Mais que você pede Usar descannecou de seu canal Puxa os homens, caras O que é isso? Parece que sim Aqui é a Bravo 5 da Alpha Descubro, informe que há mais um D90 a chegar à cidade Do lado norte O que é isso? Obrigado, Big O que é isso? Tá já porque espi Aqui bravo, time para a Alfa, Antiforco, o T-90 está batido Nós não temos mais ATs Repete a última? Estou a serem Um dos T-90 foi batido Temos mais um segundo T-90 a chegar do loto na hora da cidade Bravo terminado Puxa, puxa, puxa Nós já batemos dois veículos de calibre 50 e dois T-90 Certo, nós abatemos um dos T-90 e está a chegar um anti-aérea Um anti-aérea A entrar dentro do centro da cidade Temos um machilca a entrar na cidade Temos um machilca a entrar na cidade, exatamente Desce-se Já não temos mais ATs Espico, já não temos mais AT Temos o Cuspim Se tivesse um AT conseguia abater perfeitamente O está sendo mais AT Que poderá chegar Aguentem, que o AT está a chegar Algo Алmã Eu vou derrubar a falta de sangue Eu vou derrubar a falta de sangue Os Nugato Procurem a ver se há algum animador com AT à chegada Qual é a posição do aviatura? Posição da viatura Então não é para bater, tem aqui o AT Amiga-se, esse gajo está dentro da minha casa Esse gajo está de propria, não está dentro de uma casa Norte Desia tudo mais dinheiro, pá Quase lá, ali o CPR, cadê o Sérgio Calcuto? Certo Vai fazer mais rápido Mas bem, onde estás? Estou aqui com os Luz, na casa Estou aqui à tua frente, Biko Estás aqui, estás aqui Os retos estão ali para cima Ainda mais um litro Deixa-me dar-te a posição Ah, agora estás a chorar um bocadinho Eles estão para ali, exato Coberta Vai lá bater com eles e leva o AT Coberta 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 Chilca no centro da cidade Chilca no centro da cidade Chilca no centro da cidade Já vem um Titan para vocês aí Tem com vocês Os custos já vem aí em cima Ele que venha rápido, agora era mesmo bom Tu leva a tira desta casa Para a esquerda, para a esquerda Estás aí para os inimigos, caraca Vira à tua esquerda Aproveita que vais à tua esquerda Baixa-te baixo Baixa-te baixo É isso Tudo bem, Cuspinha 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 Vem bem por norte Vem bem por norte Vem pelo lado oeste Que ela está a olhar para nós Cuspinha deixei-te ver Está tudo bem? Está tudo fino Se fugiu Bo scutinha Doce 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 Estanda aí. Temos médico aí em cima, Rodrigues. Negativo. Aguenta, espera. Precisas de médico para onde, Crispim? Eu vou lá assim mandar o AT. Crispim vem rápido que esta merda está à grecia. Alfa, um red. Red, posição alfa, um a vermelho. Ao capa. Basta, estás vivo? Afirmativo, estou aqui. Não tira os olhos da Xilk. No topo da colina, red. Ao encontrar o muro, vem pelo exterior do muro, para... Para sudeste. Estou aqui, estou aqui à força, Fernando. Foda-se. Óbvio que informa aos cinco que têm a Xilk a 50 metros de vocês que não se mexerem. Bravo, vocês têm a Xilk a 50 metros de vocês. Não se mexam que nós vamos a bater. Confiaram? Cinco daqui a GTI Fenix, para informar que têm a Xilk a 50 metros de vocês, mas nós vamos fazer tiro sobre a Xilk para eliminar. Aqui, aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo. Aqui, 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 aqui. Foda-se. Ok. Deixa ele ir no chão. Atão! Vai disparar tu? Atão, igual! Ande cá, ande cá, ande cá, ande cá, ande cá. Guarda o mic. Deixa confirmar onde ela está que eu já paradi enquanto fui buscar. Agora, vocês que vieram a última, certo? Ela deve estar mesmo à nossa frente, aqui atrás de uma casa qualquer. Quando forem fazer tiro no AT, digam. Está quase mic, está quase. No momento está a sua posição. Ande aqui para baixo. Ande aqui para baixo. Ande aqui para baixo. Lá em baixo. No meio das duas árvores. Olhem! Só para avisar que o meu atinente está abertido. No meio das duas árvores. Já viste? Aí é um. Um, 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 oito. Ande aqui mais para a direita. Mais para a direita. Puxa-te mais para a direita. Mais para a direita. Olha lá ali. Estás a vê-la? É um. Um, um, seis. Não a vês? Não. Põem os scores, malta. Põem os vossos scores que é para eu me orientar melhor. Por favor. Aí está. Pois! Calma. Oi! Calma. Estou a vê-la. Não gostes. Cuspim. Como é que é essa merda aí em cima? Estamos a procurar. Ela ouve-se bem. Ver se é que está de pau. Até se... Elas estão a cair aqui. Caralho. Queres saber? O tir é de um 08. Estou a ver. Já estou a ver. Cuspim. Está lá. Vai passar para trás da casa parela. No outro lado da estrada. Cuspim, na direita. Cuspim. Um, quatro, seis. Um, quatro, seis. Para a direita. Vira-te para a direita. Mais para a direita. Está aí, à frente. Está ao mesmo à tua frente. Vem e tiro. Vem e tiro. Vem e tiro da AT. Atenção. Está onde, caralho? Foda-se. Está fudido, meu. Isso vai arrendar. São duas viaturas. Está uma na estrada aqui, agora a descer. Pode passar a viatura. Ah, ok. Já vi. Está a fogo para essa. Vem e a casa à escuta. À escuta? Temos duas viaturas. Temos duas viaturas. Temos duas viaturas. Foda-se. Não. Temos duas viaturas na estrada. Cuspim-se. Esperei. Oh, Cuspim, daqui de baixo fazes tiro para uma delas. Anda aqui, caralho. Foda-se. Hoje só tenho anti-pessoal, caralho. Foda-se. Só estou com anti-pessoal. Ok, caralho. Mais para a direita. Temos duas condescartáveis. Temos duas viaturas. Uma Xilca e um BR-M. Foda-se. Eu não posso descartar. Cuspim. O Cuspim caiu. Ah, caralho. Foda-se. Eu vou buscar o ADM. Alguém que dá-te, Cuspim. Estou, estou, estou. 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 O BR-M. Alguém na Xilca. Qual é o BR-M? Tu não consegues tirar o AT à pessoa, por isso. Não, não. Não, não. Estou. Que porra? Ah, pois não dá para tirar o AT. Então não os tratá-ve-lo. Quero-se. Tem que para armar as costas. Arranja um AT. Ahn. O... O... Fuso que se prepare. . 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 Eu vou mandar um homem meu abaixo ao L e buscar munição de AT. O médico venha aqui acima ao Cristina. O médico já vai a caminho. Já estou a caminho. Já aguentei. Daqui gringos vamos avançar aqui para a garagem mais a sul. Carpa, estás fixo? Red, onde é que estás? Estou aqui no lado... Então tens de estar connosco mesmo. Sim, aguento. Eu nem te consigo... Eu nem te consigo arrastar nem o que é. Correto, gringos podem continuar a avançar por aí abaixo. Olha, amigo. Temos uma chile, cabido. Ó, big. Os trazem ATs diferentes, não é? Este traz um titã, o outro traz não sei o quê. Tragam todos os titans. Andem todos com titans. Eu agora tinha aqui munição que dava para outro AT. O Cristina está a caído, mas consegui tirar a munição. Não tinha AT para esta merda. Estás a vir o trigger? Estás a vir o trigger? Estás a vir o trigger. Estás a vir o trigger. Atenção ao outro lado, para não ter a testa. Aqui, aqui. Aqui, senhor ator. Sim. Outra dimensão, uma pessoa que dá dentro do objetivo. Eu tenho um trigger com machine gun. O homem que me digo, é machine gun, a decisores de ele a alguma posição. A decisão era doar. Até não. Que espinho. Que pisa-se de sangue. Estamos a receber fogo para aí. Não pares, Neto. Não pares, Neto. Te mostras muito, né? Cuidado. O Cristin já dá de voltar, Cristin. Que espinho é sangue. Oi. Dar para ver lá, se consegue ver o que está a fazer fogo sobre mim. Já ouvi. Está numa casa azul, lá em baixo a sul. Estou a fazer tiro para lá. Caiu, caiu. Caiu, já caiu. Oi, vem em a xilca. Baixem-se, vem em a xilca. Vem em a xilca. Olha, você já disse que as machine gun já. Boa doeste, já me estou a ver. Espera. Baixem-se, doutor. É, vou ficar aqui. Está ali os dois de machine gun. Eu não consigo arrastá-lo certo. É, já estou a receber sangue. Ele já estava a receber sangue. Já está quase. Está a esperar aquele. A xilca está fora. Tenho um contacto a 144 atrás da casa azul. Se tiveres tiro, foda. Ok, a xilca está aqui peradinha mesmo às minhas doze. Acho que estás longe. Alguém fez tiro da AT para a xilca. Digo, podes confirmar com os outros. Um Mike. Bravo, daqui a alvo a xilca destruída. 5 estão à escuta? Alguém da 5 está à escuta? Aqui Phoenix, 5 está alguém à escuta? Eles não respondem. Ok, mas a xilca já foi ao ar. Ok. 5, para informar que nós já batemos a xilca. Fomos ao Heli para buscar mais AT para continuar a bater tudo o que aparece. Tem um elemento, uma equipa, no topo do monte e está a dar cobertura. Pelus, já trataram tudo aí em cima, não? Está quase. Olhem as vossas cores. Enquanto puderem, Pelus, cheguem cá em baixo. Vamos avançar com os gritos, os trechos, os trechos e os trechos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ok, eu brigo. Tenho olhos na cidade. Ok, eu brigo. Tenho olhos na cidade. Trigger, agora vamos puxar lá. Tenho olhos na cidade, agora. Já tenho visual, já tenho bilhões. Ok. Olha aí, já cá só. Tá, para, Trigger. Os trechos, eles estão lá. Não o bateram? Olha o caos no baixo. Ele tem aqui no link. Vamos ver se for. Espera, espera, espera. Está ao B. Deve ter ido logo lá. É, é. É um Trix estava ali, mas está no meio. Juizinho da entrada. É um Trix, chega e o B. Vou sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fuse, eles há uma coisa. Diz uma viatura. Diz uma viatura. Diz uma viatura. Diz uma viatura. Pera aí, Chotoro. Pera aí, Chotoro. Preciso de amor. Não tens mais, é de chegar lá. Vi que temos permissão para avançar para o cemitério. Afirmativo, podem seguir. Atenção, calma. Stop, stop, stop. Tem mochilca no meio da cidade. Deita, 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 deita. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Temos aqui a Shilka na nossa posição. Luta ao cemitério da flora sul-oeste. Aguenta, big. Shilka destruída. Nice, bom tiro, bom tiro. Grinch, podem destruir. Deixa acabar a pipoca, não? É, 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 é. Luz, quando quiserem descer. Segundo, vamos curar. Temos um golpe de controle a minha frente. Contacto contra a sua estrada principal, aqui é este. Com certeza pode-te chamar para eles. Tem um golpe de controle. Tem um golpe de controle. O BIA é vocês. Coloca os dois para sul, correto? Correto, deco da siga que é. E aí E aí E aí O que é que estás up? Eu estou up, estou up. Vostes, estás aí? Vostes, caos, já viste a marcação do vinho do Mamba? Vostes, vamos avançar para estas pedras aqui a sul, sudeste. Já viste a marcação do Mamba, vinha azul, sigam-me por aí. Qualquer coisa, reportem. Fazer uma linha nesta posição, olhos lá para baixo outra vez. Vocês vão descer mesmo até ao centro, certo? Tenho uma vista privilegiada aqui de cima, estou-me a aproximar mais. Mas aqui em cima estou muito bem com olhos para a cidade toda. Então ficas aí, vocês ficam a dar-nos overwatches. Atenção que vocês têm elementos de assim que à vossa direita, perto de cerca de 100 metros. 670 metros na estrada. À nossa direita estão vocês. Está à vossa direita. À vossa esquerda mesmo. À vossa esquerda. Estrada principal. Aqui. Ok, tira aqui. O Green está tudo a capa? Tudo a capa, tudo a capa. Temos contato com a segunda onda da casa. Estão por aqui. Cuidado com os Friendly. São o Big, disse aí, no Flanco Oeste, ok? Cuidado com os Friendly. Estão indo às suas casas em França Olhos lá para baixo, malta Vejam os nossos Atenção a portas e janelas Contaços ao norte E reportem todos os contactos, que vejam, não façam fogo sozinhos Olhos, podem continuar a avançar a sudeste Nesta direção em Olhos, não aparece por um víctimas Insetam água até A down Contacta as minhas doze, mesmo aqui em baixo A down Estava a subir um monte, tem cuidado aqui mais próximo de nós Está aqui dentro de casa Está aqui dentro de casa Vem mais uma viatura a caminho Bora cá Afirmativo, tem mais um Para Foda-se, os gás não morrem, caralho Foda-se, o que é isto, meu Foda-se Irrita-me esta merda com o meu caralho Já foi a batida Ok, viatura a batida Foda-se mais uma viatura Foda-se mais uma viatura Caos, tinhas um contacto atrás de ti, cuidado Que eu já estava aliado Eu vi, eu vi, obrigado Foda-se mais uma viatura Foda-se mais uma viatura Foda-se mais uma viatura A estrada Foda-se no ar Se quiser ir lá abaixo outra vez Eu estou a vê-los Eles estão aqui mesmo Eu estou a vê-los Chilka vai na vossa direção Chilka vai na nossa direção Chilka vai para a cidade Chilka vai para a cidade Basta ir lá abaixo outra vez Buscar mais munição Luz Está livre aqui Vem aí abaixo Mas vamos seguir a linha azul Então vamos Big está a tratar E não Big está a tratar? Afirmativo, vamos aqui a tratar de um alvo que está Chilka a ir na vossa direção Luz, Grins Big, Chilka a ir na vossa direção Ok, nós estamos dentro de uma casa Estamos a tratar Estamos bem cobertos Bastos, conta-me coisas Conseguiste falar com eles? Estava a falar com eles ao Rodrigues E sim? Acho que estava a disparar Ué Pois Vamos ver se o vejo Também eu Estou a controlar a escada Onde é que está esse artista? É que estava numa janela, mas O gajo apanhou-me aqui Oi Que tarde, não estás vivo? Firmativo Chega-te aqui mais à minha beira Filha da puta E nem Eu não vejo não. Nem eu. Mas sei que o gajo já mandou duas ou três cacetadas. Peluche, está tudo ao capa? Correto, sim. Até para estar, um gajo já está. Espera para nós, estamos a tentar perceber onde é que o gajo já está. Já o viste? Sim, acho que está no canal 30. Acho que é de uma cabana de chapa. Deve ser para ali. Deve ser para a volta do bravo. Algo por volta do bravo, caixa. Não é correto, exatamente nessa zona. Vamos ver se veja alguma coisa aqui. Sim. Vai descer. Acho que não caiu. Não vai descer. Não vai descer. Vai descer, caos. Queres que eu deixe com ti? Como é que é? Também. Mas não vou sair daqui. O blindado foi tratado? Não. A shield que eu limpar ou não? É negativo. O que é eles? Rodrigo? Sim. Eu juro para os peças que estavam a pedir ajuda. Estavam a pedir ajuda para alguma coisa, mas fiquei sem rádio. Porque já estou muito longe. O que é caos? Eles estão a responder na 52. Conhecio e um ativo. Quem vai ter o ativo de 50? Está bem na estrada. Deio lado a mais. Eu estou disparando, sei lá. Sim, mas ele está abatido. O contorno não é grande problema. Querem lá ir limpar aquela zona para o gajo? Vamos ver o que a gente pode fazer isso melhor no mapa. A gente tem de passar para a próxima. A casa não é a frente. Toque. Estamos chegando. A gente vai pôr duas fogos para atraçar a estrada. Olha ali o gajo a passar. Olha ali. Ah é o carro. Como é isso? Greens. Blues. Aí na vossa direção. É, já não tenho gajo. Vou passar, caos. Vamos passar. Não disparo jogas. Vale a pena, é. Entra, entra aqui. Vou cá acima. Está sem gunner, não tem gunner. É, já está abatido aí. Foi lá. Vamos 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 lá. Rodrigues, marcha o caminho. Ok, recebido. Vamos lá. Vamos lá. Ok, cuidado. Vamos aqui para o trás da casa. Cuidado. Vamos ver. Deixa-me só o fumo passar só para olhar para ali. Ui, tenho aqui contacto. Olha aqui. Aqui nesta casa, a 169. Vamos lá. Sim, mate, mate. Só o que a ver é... Olha. Morria, estás a ver. E o gajo não morreu, meu. Foda-se. Oh. E não morre. Vamo para o caralho com este jogo. Foda-se, não vamos começar a passar. Olha para esta merda. Oh. Oh. Ainda não morreu. Foda-se. Oh. Oh. Já está. Já está. Foda-se, filha da puta. Não, não. X. 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 Ihh menino. Estás todo fodido. Fique, estás fino? Tó, estou fino. Estou aqui atrás, aqui. Aprenda um bocadinho, X. Faz aqui CPR. Consegues dar aqui más dinha? Sim. Enquanto eu te trato, faço CPR. Veja o que fazer. Nele. Estou aqui muita informação à frente, no meio. Direito? Não, cara. Tratamentos avançados. Eu não consigo. Não tenho essa opção. Não sou médico. Sim, mas... Consegues carregar lá na... Deixa-te agora, então. Estou mesmo a acabar. Não tenho, não tenho tratamentos avançados, nem ligadura, não sei o que é que se faz. Estás em português com isso? Estou, estou. Peluz, tudo ao cabo? Estou aqui a reanimar o caos. Tudo ao cabo. Pronto, um bocadinho o caos. Não dá para eu mudar de passe agora? De? Fazer tipo o reload... Não, agora não vale a pena de chatar. Não vale a pena, não dá. Uma splintzinha. Está quase caos. E o gajo daqui da casa à frente, limpaço? Limpa, limpa. Ok. Deixa lá aqui agora dar uma happy. Epa, e depois tens que dar sangue ao caos. 3, 2, 1, up. Foi um tanque. 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 A silca, não? Não, acho que era um tanque. Ainda que quase não conseguis ver. Fudeu-me lá. Tem contactos a descer de noroeste para sudoeste. Rodrigo, já estou lá. Há lá não, vou brincar daí. Algum tanque? Ui. Afirmativo. Rodrigo, estás a escutar. Já te mostras. É aquele forte logo. É a foda pelas paredes. Foda. Foda... Já! É a chave! Rodrigo! Rodrigo, estás a escutar. Meio de... Estou a dizer que melhoria andar só no circo médico e que um gajo... Tem que pegar no... Mas estás a escutar. Não pode ser, né? Usar, joined your channel. Meio de... Estou junto a igreja aqui E também o que é a nossa frente Estou junto a igreja aqui Calibro 5 É uma xilca pessoal, é xilca, anda aí Há uma xilca, há uma xilca Ou xilca na nossa... Já vi xilca, já vi xilca, vou bater Ora muito boa noite a todos Boa noite Caralho, não consigo chorar, eu cresci Boa estudante, este é que assim está aqui atrás, não? Chamei um médico Já te colocou a cor outra vez fora, foda-se Estou a bocado não conseguiu fazer nada A minha arma, fez-te pôr arma às costas Ah, esse bom tiro Não é só controle Colou-se, tudo acaba? Vou bater a 50 agora Vamos a movimentar-nos Não, mas não tenho medicação na mesma Tratamentos avançados Indicação e bandada Não tenho respeito, não tenho bandas Red, estou na capa aí em cima Eu estou sozinho neste método Eu e o Rodrigues, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, desculpa Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou-me a tratar Estou aqui, estou aqui Estou aqui, tem-me a sair da porta, at num tacto Estou aqui, estou aqui Eu tenho que desfilar-me aqui ي a estar mal a mão A agobrela está assim e qualquer coisa Estarei, ainda nem há dois que manda aqui Ele cui-a esperar para mim É que o cabrão trocecmnya Apenas gostei de falar ouviste? Pensa ai aos tuos gostos. Está aqui uma calibre 50 a brinco e perto dos gringos. Estão a ver? Passou por... ok. Já foi? Estou divulgado. Ok. É, relaxa, relaxa, não é só ouvido. Aí se despedido está palido, se despedido em mim. Não. Aí está. Super fiebra. F*** como é que ele não abatou? Filha de uma égua. F***. F***. Eu vou já aí. O Big é só para informar que os sindicos sindis estão aqui bem abaixo de nós. Portanto, o lado norte da cidade, cuidado com o Friendly Fire, ok? Vocês vão ficar quase frente da Franca. Ok. Nós estamos mesmo na parte mais longe da cidade. Estamos frente a eles, creio eu. Ok, recebido. Eu vi que temos contatos a oeste. Eu vi um homem passar. O Red Bee é um homem que usava. Nós estamos lá. A gente está na parte mais longe. Eu vi um homem para nós. E aí... Eu vi um homem que usava ali em casa. E aí... Os nossos senales, não é inimigo. E o que é quem chamar que os dois vão se manter aqui no centro junto à igreja? Está a subir por todas as cores de metade do pão. Fora! Vim, também temos a perguntar se é sul do oeste. Puta carilha. Está quase que sei. Não sei. O que é isso aí do... O DOI, não é uma... O DOI é para ter esse radar. Está a ver a chamada de dor. Está a manter em cima. 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 Está a manter aqui para lá em cima. Big? Big, está a dar. Será lá em cima? Basta estou a ouvir outra viatura. Também eu. A gente... A gente deixa... Eu vou ficar... Eu vou ficar AFK. Está tudo? Acaba difícil. Acaba. 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 Vamos aprimar Abri, abri Em cima está a colher Deixa eu ver em baixo Colher Estão a tratar também Estão a levantar Vê lá aí Aí o pessoal já vai levantar Nós temos um cara aqui fora, a oeste Mesmo aqui deste lado Agora é muito fora Mais à esquerda, olha o gaste Olha, filha da puta Isto é uma merda O gaste... Ah, pô, caralho Rodrei, gente Então Estamos a limpar uma outra infanteria Que existe aqui a sul Aguentem só Se já não tiveres aí a fazer nada Sobe Já estou aí Já estou aí Já estou aí Os pulos estão aqui um bocadinho apertados Têm 10 homens caídos Ok, vê lá se os grins Podem dar ajuda Se precisas de ajuda Ah, é só para vos manterem filmada Depois eu já digo mais alguma coisa Mas já estamos a ver Já percebido O vento daí, pessoal Muita puta, le... Muita puta, le... Atenção a todas as unidades, a vidro e a inimiga volta a Tigane. É copiado, aqui fala a equipa verde, vamos ajudar a equipa azul. Ok, recebido. Atenção que eu tenho que encontrar a particularidade e volta. É copiado, nós estamos a sudeste. Nós estamos a tentar limpar. Nós estamos a tentar limpar, dar uma ajuda. Ah, eu já liguei-te ou isso, eu já falo aqui à volta do edifício. Ah, já está no edifício amarelo. Tires na viatura, tiro na viatura. Ok, viatura, sem ganar já. Está a morrer, está a morrer, está a morrer. User disconnected from your channel. Cris, atenção que eu estou acertado. É copiado, nós estamos a... Nós estamos a ajudar, nós estamos a ajudar no possível. A viatura, mas já não tem ganho. Ok, não se preocupem com a viatura, deixem-na andar. É ouvido, eu estou preparado. Proteja-se. Rodrigues, viatura. Não. Vivo, que sorte e mais não tentei visto. Qualquer forma que existe, mais uma viatura a chegar. Do lado norte. Chega-lhe conste, com diversos olhos... Causas aqui, falta a equipa verde, estamos a entrar do sudeste, a vossa posição. Já tentando andar de cima, que anda aqui no nível 50, acho eu. Não tem gun já, não tem gun. Ah ok, estamos cá em cima. Que os asco eu estou? Malta, cuidado com o friendly fire, confirmei as vossas posições. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Contacta a minha diferente, nos ativo. Caldo, estamos a entrar, caldo, estamos a entrar. Entra, estou cá em cima. Ok, estamos nós, estamos a entrar. O homem está todo o seu para roubar armas ali Eu sei, o METVV é atentador Havia um gajo aqui à volta É que o piado, é provavelmente nas navas dentro Quem é que vem atuado? Morreu, era o tigre É, morreu o gajo morreu Eu não consegui salar TACO NA ESTRADA Já vou entrar outra vez O que é, só é perdido? E é que vem como é que ele está? Eu estou todo azelinho, parece um salmortista O que queres lhe dar mais de meio litro e não dar calço? Não, eu te pego, não digas mais um. De boa, de boa, de boa. De boa, de boa. Fecha verbo-up. Pô, montaram esta merda de boa. Ah meu, isto está demais, meu, eu estou com 18, 20 fps. Ah, eu estou com 30 fps. Pela puta, saúde. Já estou. Estar de voltar a casa. Como é que consegues? Como é que consegues? Como é que consegues? Não consegues? Eu vou fazer a casa. Às vezes que eu caio... Baste, cuidado que temos contacto aqui a sul próximo. Viva, Red. Está desparado sobre nós. Ai, este, um gajo mexe para um lado. Vamos avançar para a ordem. Como é que está o meu Captain Caos? Estou aqui. Baste, estás up? Vamos lá. Vamos a usar dois minutos, vamos ver o outro. Vamos ver qual é a pinta. É assim que consigo atirar 6, 200. Não, eu enxino mesmo. Caixa, é. Mas vamos lá em 15. Eu trouxe o M4 nunca mais, meu. Nunca mais, oh! O outro teste a 5, 45 é melhor. Puta que é pariu. Vamos lá, vamos lá. Alguém está a rapar as cenas do Tijan? E eu, rapaz? Estamos a vê-lo, estamos a cantar a batê-lo Então é ali no ar, não sei se é nosso ou não Deixa ver essa porta Não tem que ir da estrada Estamos jogando uma semana de semana a descer Estou roubando a merda, estou roubando a merda Se não me engano... Quer se caia onde? Mais atrás ou... Ou lá, nós entendo que morremos Eu juro que não entendo como é que vocês conseguem arrasar estas vidas do Vanilla Jorge, não escuta Eu não tenho É? 2 pontos, 2 pontos F***, eu não consigo Já tenho sacos que estou livre Como é que estamos aqui? Como é que estamos aqui? Ah, amor... Já espera Já espera Já espera Já passa um bocado de vaselina a ver se está a medo depois Aqui no meio é o melhor Darpa, está uma infanteria ao pé do tanque Querias olhar pelo forço Porque ainda tem alguém ali para aquele lado É o caldo, mas estávamos tão bem nos saídos É, estou para longo, é para me despregar Estás vivo? Estás vivo? Aí está mesmo com um leio do caralho, f***-se Mas temos que seguir e para este Cá está aí, um braço do tanque está Bota eles, já apanhas-se da pesada, foi? Já Greens, Blues, vocês estão vivos ainda? Cá Correto Eles estão embora Vamos a mover agora, ok? Aqui o cara já vira o topo, f***-se Ok, maldito, vou tentar sair Está mesmo aqui a norte Mas eu sei, eu sei, mas agora não venho aqui o baste Foxpins, ainda teve distância ou não? Não, só AP O que é que precisas, Rodrigues? Está outro tanque na cidade Você pega este tanque? Não correu? Não correu? Está a solta, está a solta Afinal, afinal está aqui no tanque A 50 tanque Tive mavo na escuta Tive mavo na escuta Não me down, não me down É lá lá, mas nós temos Já vai buscar O que é que eu estou a ver? Depois Não posso ver nada Já estou a ver Como é que se mudou lá até para a topo? O que é que é que é? Não faço ideia No T No T Tecla M Continente, este helicopter é frente? Nenhuma, nenhuma outra Lá é tecla F F F F F A top Carregas no F F F F F Tente as pistras Tente as pistras Vim meta no final Sim sim Vou ter de sair, resto de boa joga Vim bem Eu estou afastos muito, ele está logo à direita Está aqui para a frente Tive malta de vez Foda-se Caos, aguenta o mic Chris, estás up? Uma pergunta, porque é que eu não consigo trocar de rádio? Chris? Eu não consigo trocar de rádio, de frequência Aguenta um bocadinho caos É... ... ... ... ... ... Não tinha podes Cáro, já para bater o heli Os carros são para acertar o heli É para ver te Rueli. Bom pessoal, eu fico por aqui, eu acho que é o braço. Eu também já. Eu vou morrer. Eu estou nas montanhas, eu caí nas montanhas, ele está aí para aí. É no médico. Vale até amanhã.